Aaaa! Aaaa! Aaaaa! Aaaa! Já te olhar pra ela acelerou meu coração! Já te olhar pra ela acelerou meu coração! Vida toma catucadão! Catucada no bocetão! Não toma catucadão! Catucada no bocetão! Em Dance for Day Jones Oficial, os brabo do grupo, cita doido. Oficial, os brabo do grupo, cita doido. Vai e pula na bala Vem e pula na bala A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL